Olá! A última vez que vocês estiveram aqui, estava o caos instalado, né? Mas é porque do caos vem o céu, o paraíso. Eram muitas caixas, caixas grandes, porque os equipamentos são super bem acondicionados, a LG é mega profissional e foi assim o nosso relacionamento do início ao fim. Tanto é que, ó, cliente feliz aqui, para te mostrar agora a organização, a beleza e o ar funcionando. Agora vamos lá para fora. Tcharam! Bom, aqui eu tinha três condensadoras. Vocês lembram disso? Eu mostrei isso no vídeo. Ocupava todo esse espaço aqui. Uma, duas e a terceira. Bom, com esse novo sistema da LG, eu tenho apenas uma condensadora que eu joguei lá para cima, ganhei todo esse espaço e, em breve, hum, redecoração. Mas não foi só aqui que as mudanças aconteceram. Vocês vão ver como ficou a sala e o meu quarto. Vem comigo! Primeiro a sala, então. Agora eu vou falar um pouco melhor da estrela da casa. A gente tinha essa demanda de ter um ambiente que é grande, bem fresquinho mesmo. E esse é o Mirror. Deixa eu apagar. Está vendo que a temperatura está ali? Eu adoro isso aqui, porque você fica disfarçada. Termina o problema de ficar coisas iluminadas. Eu tenho controle dele também por aplicativo no meu celular. Já liguei ele da rua e desliguei também. Mas o Mirror é uma das três evaporadoras que eu tenho ligadas a uma só condensadora, que é a que está lá fora, né? Que ali realmente fez toda a diferença no que eu precisava para um espaço tão precioso hoje em dia, que é uma parâmbala. Agora vamos para o meu quarto. A diferença lá, vocês vão entender. E aqui no meu quarto, nossa, eu fiquei apaixonada. Esse equipamento se chama Cassete Uma Via. Ele está, vocês vendo, refrigerando toda essa área aqui do quarto, que é o meu closet e que é o meu camarim aqui no fundo. Ele é muito discreto. A primeira impressão que a gente tem é que não tem mais nada saindo, nada ocupando um volume dentro do quarto. Você nem vê que ele existe, né? Ele está ali, elegante, discreto. E eu fiquei sabendo que por essas e outras, ele é o queridinho dos arquitetos e o número um em vendas. Estou nessa lista. E tem o outro do outro lado que fica direto na minha cama. Agora eu vou fazer o que eu mais gosto. Desfrutar do meu ar lendo. 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 Amém.